No silêncio da noite As palavras da mais bela flor Surgiram para encantar Vejo uma mulher em minha poesia de chapéu Sinto que o tempo ficou Sem tempo para depois de amanhã Minha voz é surda no meio do dia Minhas mãos querem segurar Meu violão mudou suas cores Encontrou o seu lar Um vestido balança com a brisa Embelezando o meu sorriso Porque a felicidade Foi ter te reconhecido O meu coração E agora te quero como um sonho aqui Agora cuido muito bem de ti E agora te quero como um sonho aqui Agora cuido muito bem de ti No silêncio da noite Os pensamentos estão perto de ti Tantas palavras da mais bela flor Surgiram para encantar Surgiram para encantar Vejo uma mulher em minha poesia de chapéu Surgiram para encantar Surgiram para encantar Surgiram para encantar Minha voz é surda no meio do dia Minha voz é surda no meio do dia Minhas mãos querem segurar Meu violão mudou suas cores Eu como o seu ar, um vestido balança a pobreza, embelizando o meu sorriso Porque a felicidade foi ter que reconhecer o meu coração E agora te quero como o seu aqui Agora cuido muito bem de ti E agora te quero como o seu aqui E agora te quero como o seu aqui E aqui E aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto